Fala pessoal, hoje eu tô aqui com uma missão muito especial. Eu vim indicar pra vocês o melhor programa dessas férias. E sabe qual é? Avatar, o caminho da água. É isso mesmo, pessoal. Em Avatar, o caminho da água, Jake Sully e Nate E.D. formaram uma família com vários filhos. E quem tem filho sabe que cuidar de criança dá um trabalhão. Então a gente vê no início do filme essa loucura que é pra eles darem conta de cuidar dessas crianças todas. Mas surge uma ameaça. E essa ameaça faz com que, pra proteger a própria família deles, eles tenham que sair do lugar onde eles vivem, da tribo onde eles vivem, da casa deles, ir pra um outro lugar. Eles vão pro mar, gente. Fazer pactos com outros naves. É aí que o filme dá uma virada porque a gente conhece Pandora debaixo d'água. E a Pandora debaixo d'água é uma coisa deslumbrante. É um cenário, assim, realmente de tirar o fôlego. Muda completamente a dinâmica do filme. E olha só, que eu vou contar pra vocês. Pra poder fazer isso tudo embaixo d'água, eles realmente filmaram embaixo d'água. O filme em 3D tá fantástico. É uma experiência espetacular assistir esse filme. O primeiro filme foi em 2009. James Cameron já tinha inovado na tecnologia 3D. E agora, em 2023, ele inova mais uma vez. Uma das novas tecnologias que ele trouxe é a tecnologia dos quadros por segundo. Ele aumentou muito a quantidade de quadros por segundo. Então, quando você tá assistindo o filme, ainda mais em 3D, parece que você realmente tá vendo aquilo na sua frente. Além de ser um grande sucesso de bilheteria, milhões de pessoas já foram assistir e saíram extasiadas desse filme. A crítica mundial também tem falado muito bem de Avatar, o caminho d'água. Agora é com você. Vá pro cinema pra assistir Avatar, o caminho d'água em 3D. Porque o filme foi feito pra você ver em 3D. A experiência é incomparável com qualquer outro cinema que eu já tenha visto antes. Vá assistir e depois me fala o que você achou. Um abraço.